Fala pessoal, beleza? SN de volta com mais um ART e hoje eu vim falar para vocês sobre troca de usuário no Windows 8, certo? Essa troca de usuário que eu vou ensinar vocês é uma troca rápida porque o Windows 8, depois que ele foi implantado, muita gente ainda pode estar se batendo aí com a troca de usuário, entendeu? A troca de usuário geralmente é aqui, você bloqueia e vai lá e muda o usuário, isso para quem usa mais de um usuário, tem em casa um computador e mais de uma pessoa usa o computador, então para ficar um método mais fácil, eu vim ensinar uma tecla de atalho que muita gente não sabe que é o Windows L, o Windows, para quem não sabe, é aquela tecla que tem no teclado que fica entre o CTRL e o ALT que tem um símbolo do Windows, então você apertando ela e o L, que eu não vou fazer agora porque vai dar um certo bug na gravação, você fazendo Windows L, você tem acesso à sua tela de bloqueio para troca de usuário, então é muito fácil, certo? Esse atalho que funciona em todas as versões do Windows, não só na Windows 8, mas estou ensinando pois o Windows 8 é um pouco complicado para troca de usuário, então fica essa dica da tecla Windows L, para troca de usuário rápida, então testem aí, qualquer dúvida pode comentar nos comentários e até o próximo vídeo e fui! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau!